Música Conversamos com José Vival Caldas, secretário de Turismo e Cultura de Salinas da Margarida, ele que representando o prefeito Jorginho, participou da reunião do consórcio intermunicipal do Recôncavo, realizado nesta segunda-feira aqui em Cabaceiro do Paraguaçu. Secretário, que avaliação o senhor faz desse encontro realizado aqui hoje? O associativismo é fundamental para que os pequenos se fortaleçam. E a organização desses pequenos municípios em consórcio é importante para que esses municípios busquem melhorias substanciais no seu desenvolvimento de forma conjunta, de formas que a reunião hoje foi positiva, esperamos que na próxima reunião possamos eleger a nova diretoria do consórcio, enfim, fortalecer cada vez mais essa entidade que representa o Recôncavo Baiano. Como é que o senhor vê o esforço de Magno, que a frente dessa instituição tem feito o máximo para congregar esses municípios? Magno é uma liderança importante na região e tem cada vez mais se firmado, e principalmente na condução do consórcio, que já consegue bons êxitos, particularmente tocando ações importantes no âmbito da cultura e do turismo na área do Recôncavo Baiano, Maragujip, etc. O seu município tem uma vocação natural para o turismo. O que a sua pasta prepara para incrementá-lo na atual gestão do prefeito Jorginho? Nós estamos agora estruturando o planejamento estratégico do município de Salinas e precisamos pensar Salinas para o ano 2020. E aí uma série de ações estruturantes, principalmente levando em consideração que o sistema ferro e hoje se encontra com uma série de dificuldades, precisamos tentar outra alternativa para fazer com que não só o turista, mas o próprio munícipe de Salinas possa chegar a Salvador de forma facilitada. Provavelmente no próximo verão vamos tentar uma linha de lanchas rápidas para que esse problema de transporte para Salinas seja minimizado. Fora isso, estamos tentando capacitar toda a rede hoteleira, bares, restaurantes, as barracas de praia para que o turista que frequente Salinas seja bem atendido e volte. É isso que Salinas precisa. Precisa gerar emprego, precisa gerar renda e o turismo é o grande vetor para isso aí. Copa das Confederações, Copa do Mundo e Salvador sediará jogos importantes dessas competições. E naturalmente turistas deverão procurar as cidades próximas, a exemplo de Salinas. O que o município fará para atender essa demanda? O trabalho que nós estamos desenvolvendo em Salinas visa também preparar toda a rede de turismo do município para que na Copa das Confederações o empresário de hotéis, de bares, de restaurante, enfim, a cadeia produtiva da economia criativa esteja preparada para atender com capacidade ímpar todos aqueles que visitam o município de Salinas. Agora, secretário, o tradicional Festival do Marisco não foi realizado no ano passado, quer dizer, na gestão anterior, frustrando a população local e turista de diversos rincões da Bahia e do Brasil. Na administração, Jorginho, essa tradição terá continuidade? Eu diria que o Festival do Marisco é o evento mais importante da borda da Bahia de Todos os Santos. Nós iremos realizar o Festival do Marisco de forma repaginada, evidentemente levando em consideração a nossa cultura local, para que cada vez mais possamos profissionalizar a estrutura que realiza o Festival do Marisco no sentido de fazer com que todo o povo, não só de Salvador, mas da borda da Bahia e do Recôncavo visitem Salinas nesse grande momento. Provavelmente o Festival do Marisco deve estar acontecendo em novembro, e junto a ele uma série de pequenos eventos e médios eventos que fortalecem cada vez mais esse festival, como você citou agora. A TV Saz, Jornal Gazeta do Recôncavo, agradecem e o espaço que aberta as suas considerações finais. A gente agradece à TV Saz essa oportunidade, e evidentemente gostaríamos que vocês também visitassem Salinas para fazer uma cobertura dos nossos pontos turísticos, e estamos inteiramente à disposição de vocês. Muito obrigado. A TV Saz